Fala rapaziada, seguinte véi, vamos começar aqui a campanha do Cold War Eu tava pensando em fazer em live E eu vou acabar falando um pouco com vocês de abrir o fone de vez em quando pra falar O que eu tô a fim de falar, tá ligado? Eu vou conversar aqui com vocês, qualquer coisa deu um palpite, alguma coisa assim Mas eu vou fazer por vídeo, eu acho que eu vou fazer por capítulo, sabe? Porque em live eu vou acabar me desconcentrando um pouco com o chat e tal Aí vem gente pedindo pra entrar em party Então eu vou fazer aqui por aqui mesmo, a última vez o Marcelo me chamou pra entrar em party Eu gosto de afirmar isso também Então a série de Cold War vai ser assim, eu vou soltando os vídeos de vez em quando Senhor presidente, temos dois nomes ligados ao problema dos reféns Arash Kaliwar e Kassim Javad Basta nos dar um sinal É hora de enviar uma mensagem Não haverá mais reféns Bom, carregando Enquanto vai carregando aqui Era só isso que eu queria falar mesmo Até M&D, quem quiser chamar Ah, já começou de onde que eu parei, eu dei uma testada no começo E... Só uma arma melhorzinha aqui Parece aqui mesmo O começo simplesmente ele só pega umas armas, começa no bar Até tem um easter egg bacana do jogo da T-Villians eu tenho pra trás Eu acabei eliminando o cara Vamos lá, vai Aí tá o Kassim Bora acabar com ele de uma acelerada aqui Talvez eu morra Nossa, acabei morrendo Aí tá o Kassim Bora lá Bora lá Bora pular, caralho Exalta bonita Não tem pra onde correr, Kassim Vamos fazer um... Tá Pera, 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 pera Pera, pera Eu... Eu não sei onde o Araxi tá Acho que você não tá entendendo a situação Vocês... Americanos têm regras Têm regras Você pegou reféns As regras mudaram Pera, pera Ele tá na Turquia Ele vai ver alguém no aeroporto de Trabzon Amanhã à noite Eu juro que não sei Eles só se comunicam com mensagens codificadas Isso não é Beleza, vamos levar ele Daqui a pouco ele acha a voz Me fala, se eu precisar de ajuda Show de bola O Kassim tá fora da jogada Quanto tempo de a gente chegar no Araxi A equipe chegou na Turquia já faz um tempo Eles devem tá em posição em breve Tamo na Turquia agora Agora eu acho que é a missão que apareceu no evento da Sony do Playstation 5, né? O campo de pulso tá logo à frente Vamos encontrar esse idiota Bora lá Opa A prioridade é identificar o Araxi antes de engajar Mesmo? Dá uma olhada Algum sinal do Araxi? Esse não é ele Não 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 Não, Roupi Esquerda O Araxi pode estar no Não 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 A gente tem que parar aquele apião Tá dando certo por enquanto Tá dando certo por enquanto Não Ele tinha que ser R, bora! Beleza! Opa! Opa! Ainda errei! Segura ele! Vixi! 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 O plano dele já tá em andamento! Não vai ter como parar ele dessa vez! Vixi! 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 O Hudson vai querer saber disso! Vamos procurar sobreviventes e ir pra Langley! Vixi! 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 ilegais. Se a imprensa souber... De que porra você está falando? Sabe quem a gente é? Toda missão que a gente vai é ilegal. Sargento Woods, saiba que negação plausível é o alicerce do nosso trabalho. Ah, estamos falando sobre prevenir um ataque aos homens e mulheres livres do mundo. Dê ao Sr. Adler o que ele quiser. Senhores, vocês têm uma tarefa importante. Proteger nosso modo de vida de um grande mal. Não há dever superior, não há honra superior. E embora poucos irão saber dessa luta, tenho certeza de que todo mundo livre será beneficiado. Sei que vocês não falharão. Cinco semanas depois. Quanto tempo vai começar? Eles estão quase começando. O Adler está em Berlim Ocidental. Ele deve chegar logo no abrigo. Você confia nele? Não é pra mim que você tem que perguntar, Black. E a equipe dele? É um grupo forte. Ele foi atrás do Sims, do Azulay, até pediu uns favores pra ter a Ellen Park, do MI6. Vamos falar com o Mason e o Woods em breve. Não tenho certeza sobre a Park. Ela e o Adler têm aquele negócio de antes. Claro que ele quer ela lá. E a nova pessoa? Bell? Nem começa. É em quem a gente tem que ficar de olho. Bom, a gente vai começar... Criando nome. Bell. Bell não combina com homem, cara. Então, eu vou colocar a mulher. Foda-se. Nada. Se eu testei inapropriado, é por quê? Volpi. Ok. Ok. Vai Madeline War mesmo, no Call de Nascimento. América do Sul. Minha cor, eu acho que é 2 e 3, ou 1, talvez. Vamos lá. 4 e 3. Não binária. Se... Eu vou com... Calma, calma. Tem que ver isso aqui. Profissional, não. Não. Tchau. 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 Acho que eu vou com... Pode ser a Madeline mesmo. Bom... Bel. Boas lindas, a Belinda. Bel é o nome de mulher, velho. Não tem como botar... Homem. Você até agora não tem nada. O MN6 está de mãos à esquerda, velho. A gente não precisa começar. Então, vamos voltar. Dia de Natura. 1960. Um dos nossos encontros mais próximos com o Persons. É. Sempre soube que aquela missão não tinha acabado com a gente. Ok, é. Pega tudo o que a gente tem sobre o ataque em DNA e passa por isso. Ô, Ricardo de Aureza, Kratos. Vamos. A gente está procurando rodinomes, transmissões criptografadas, atividade russa com o NDA... Pode deixar. Bel, é aí que você entra. Eu só quero o melhor da Cianos. E foi exatamente por isso que eu te chamei de nome. Para o quadro de evidências. Vamos refazer nossos passos por dentro. Qualquer coisa que possa levar a gente... ... ... Cara, esse por enquanto é o código mais de exploração. Uma sala possível. Tipo, um lugar... Um local aberto, cara. Porque... Nunca que eu me lembre teve como ter ação. De diálogo próprio. Só escolhas. Já teve escolhas sim no... Black Ops 2. 3. Pode revelar quando você quiser. A sala de revelação está quase pronta. Só estou esperando mais umas entregas para acabar o serviço. Uh... Quase gol, hein. Caramba. Aqui está o quadro de evidência. O objetivo é... 11 metros daqui. Aqui está o quadro de evidência. 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 Então, vamos começar pela primeira Caramba Certo, vamos ver isso aqui, então Iniciar a missão Ó, cara Vamos voltar para o vento A primeira vez que o Bershows apareceu no radar Foi no final de janeiro de 68 Era uma força carefa conjunta CIA-SOG Serida no terceiro regimento de fuzileiros Perto de Veneza A SOG estava lá para rastrear atividade soviética Diziam que tinham agentes russos na região O Bershows não tinha presença confirmada no Vietnã Aquilo mudou em Veneza De algum jeito o Bershows sabia da operação Fractal Aquela com certeza não foi bem Saímos de Camp Hespies É, eu nunca vou esquecer aquela merda Queremos essas merda Nenhum detalhe é pequeno demais Um rosto, um nome Qualquer coisa que leve ao Pershows Isso aí está parecendo uma agulha no pared Num campo de paredes Talvez essa agulha está em algum lugar Lembra, a gente tem trabalho a fazer Certo Bom galera, esse vídeo aqui eu vou recortar Mas assim, eu vou fazer o outro em seguida E talvez nessa madrugada já de hoje para amanhã Vai sair possivelmente os dois primeiros episódios Ok? Então quando começar essa missão aqui Eu vou acabar dando pause E terminando aqui, já começando a abrir o outro vídeo Para não ter mais ou menos espaçamento Bom, é isso aí galera Bom, é isso aí Bom, é isso aí